Oi pessoal, com certeza vocês já ouviram falar e eu acredito que eu já tenha falado aqui no dia de terapia sobre o transtorno obsessivo compulsivo, que é um transtorno que ele trabalha em cima de comportamentos repetitivos e comportamentos muitas vezes que não são muito agradáveis. Então a gente quando fala em TOC, transtorno obsessivo compulsivo nós logo lembramos as pessoas que abrem e fecham portas seguidamente, que lavam seguidamente as mãos que tem que acordar no meio da noite para acender e apagar as luzes, comportamentos estereotipados que se repetem e se repetem não numa situação de prazer, mas numa situação de ansiedade. Mas o que eu quero falar hoje dentro do transtorno obsessivo compulsivo é sobre o transtorno chamado colecionismo Alguém já ouviu falar o que é o colecionismo? Bem como o nome já diz É a capacidade que as pessoas têm dentro do seu TOC de acumular coisas, de se tornarem acumuladoras Muitas vezes nós temos esse tipo de comportamento dentro da nossa casa e nós não nos demos conta de que isso é um transtorno É aquela pessoa que tudo ela guarda, tudo ela vai juntando, se ela anda na rua e ela vê uma coisa que ela acha que ela vai precisar ela guarda, se ela tem notas, bulas de remédio, caixinhas de anos atrás que ela acha que aquilo vai ser importante ela guarda e vai acumulando. E vai acumulando de tal forma que muitas vezes ela não tem mais aonde colocar Ela transformou a casa dela ou o pátio da casa num grande depósito de coisas que são inúteis Inúteis pra nós, logicamente, mas pra elas são objetos de extremo apego Algo que é fundamental na vida delas e elas não podem viver sem Bom, a pessoa que desenvolve esse transtorno é uma pessoa que normalmente ela já traz esse transtorno da família Já tem algo na família que é acumulador, alguém dentro da família ou a própria família já tem essa estrutura acumuladora Junto com isso, ela vem de uma ansiedade excessiva, ela vem de uma dificuldade de concentração, uma dificuldade de desapego Logicamente, porque se ela tivesse facilidade de ter o desapego, ela não seria acumuladora Então durante o desenvolvimento dela, ela já vem mostrando sinais desse transtorno Lógico que muitas vezes a pessoa que convive com um acumulador, ela vive num estresse violento Porque tudo aquilo que tu tira, a pessoa vai lá e ela junta de novo E por mais que tu limpe a casa, por mais que tu diga pra ela que aquilo ali ela não vai precisar Ela precisa, na cabeça dela ela tem um comportamento possessivo e obsessivo em cima daqueles objetos que ela está acumulando Lógico, isso vai causar sofrimento para as pessoas que rodeiam ela Isso vai fazer com que ela passe a se tornar antissocial Porque ela não consegue muitas vezes convidar as pessoas para ir na casa dela Porque a casa normalmente é um depósito, ela é lotada dos mais diversos objetos Não sai, porque ela já tem todo aquele transtorno, todo aquele toque Ela já não está muito sociável, ela já não está com muita vontade de conviver com outras pessoas Então ela vai se fechando dentro daquele mundo obsessivo compulsivo Bom, agora experimentem tirar esses objetos das pessoas que são colecionistas Vocês vão arrumar uma bronca imensa A pessoa não permite E se porventura ela é trabalhada para permitir Logo, logo, logo ela começa a acumular novamente Então pessoal, isso é um transtorno E como transtorno ele precisa ser tratado Qual é o tratamento mais indicado para toque na versão acumulação? É a terapia cognitivo comportamental Por quê? Porque é uma mudança de comportamento que a pessoa tem que fazer Para ela poder descartar aquilo que a gente sabe que não está sendo útil para ela Mas que para ela é a coisa mais importante da vida Então, paralelo muitas vezes a um tratamento medicamentoso Que vai aliviar alguns sintomas como depressão Como o próprio comportamento obsessivo Ou como ansiedade excessiva Essa terapia cognitivo comportamental Ela é o que tem de mais eficaz e mais rápido Porque ela vai trabalhando a racionalidade da pessoa Através da mudança de comportamento Então é preciso que se trabalhe Que a pessoa enxergue que ela tem um transtorno E que esse transtorno precisa ser tratado Sob pena muitas vezes de ela acabar ficando sozinha Porque quem consegue conviver com a pessoa dessa forma Num espaço onde ninguém consegue caminhar Muitas vezes até insalubre Que junta sujeira, junta imundícia Enfim, até animais, roedores Toda sorte de situação dentro daquele lixo Que para nós é lixo Mas são objetos para aquela pessoa que não está raciocinando muito bem Então é preciso que se observe Tudo aquilo que é demais Transtorno obsessivo compulsivo Tudo aquilo que é repetitivo, que é demais É transtorno E se é transtorno, precisa ser tratado Então observem em casa Vê se vocês conhecem alguém assim E façam a cabeça porque precisa de tratamento E o desapego desses objetos é muito sofrido para a pessoa Por mais que a gente saiba que ela precisa se desapegar Para ela é um sofrimento muito grande E esse sofrimento precisa de tratamento Até a próxima, pessoal!